Oi, amor, tudo bem? Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Hoje a nossa comidinha, vamos ter macarrão com lasca de filé especial, tá, gente? Macarrão temperado. E vamos ter salada de maionese com batata, maçã e ovos, ok, amores? E um suquinho aqui, ó, de abacaxi, tá? Gostou desse conteúdo aqui? Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Esquerda que eu quiser ouvir o YouTube para entregar a vocês, tá? Comenta, tá bom, amores? Vamos cair aqui? Bom, amores. Bom, amores. A salada ficou top, viu? A maçã Deixa a salada de maionese adocicada Gente, gostosa, viu? Esse amarelo aqui é do ovo, viu? A gema esbaraçou Acho que também é amarelo Hum Esse macarrão aqui, amores, é temperado normal E aqui é aquele bife de, aquele bife filé especial Cortado bem lasca aqui, fina Dá uma fritadinha nele, na cebola Aí joga ele no tempero do macarrão E aí depois mistura no macarrão Fica top Mistura e tempera os dois juntos Aí fica parecendo um bife de, fica parecendo que é bife de caldo Muito bom O verdinho aqui, ó Pimentão, tomate Tudo temperado Que hoje E aí 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 Muito bom E aí E aí E aí E aí O que é que eu vou fazer? Ah Ah Top viu A batata aqui eu deixei ela comecei bem Aí Alguns pedaços dela esvagaçou Aí ficou meio que um purê de salada Eu vou te perguntar um dia fazer purê de batata com maionese pra ver se é legal se fica bom Eu já fiz uma vez purê de purê gratinado é com carne moída no forno carne moída queijo A última camada é molho vermelho com queijo e queijo ralado Eu não achei muito gostoso não mas o pessoal que o meu gostou que foi no trabalho pediram pra me fazer esse prato né eu achei estranho purê de batata purê de batata com carne moída queijo queijo ralado e por cima jogar o molho de tomate achei estranho mas cada um do seu gosto né ficou tipo um escondidinho né de purê de batata eu só faço de com massa de empim eu ainda não fiz escondidinho com purê de batata não não já fiz sim num trabalho mas aqui em casa nunca fiz não mas aqui em casa uma vez eu fiz arrumadinho eu não sei época em sô ou eu vou eu aqui eu Aí você forra a travessa Com a carne do soja frita na cebola Embaixo E aí por cima dela você joga O feijão fradinho temperado Feijão fradinho refogado na linguiça Fina no bacon Você pode escolher calabresa Aí jogou ele todo refogado Ele tem que estar al dente Vai ficar gostoso, viu? Ele molendo demais Não tem que ser al dente E aí você faz uma farofa de manteiga E aí forra todo em cima do feijão fradinho Põe no papel laminado Aí leva ao forno pra esquentar Já é um almoço completo Aí se a pessoa quiser ela coloca Ela come junto com o arroz se quiser Senão come puro Aqui em Salvador faz direto Arrumadinho assim Tem outros lugares que é diferente, né? Outros lugares leva Outros estados já faz com outros ingredientes Faz meio que parecido Mas leva couve Leva couve Faz a couve refogada com bacon Aí eu acho que mistura com a farofa Aqui eu não vejo muito fazer assim, não É mais a farofa pura Mas deve ficar gostoso Misturando com a farofa Faz o couve Depois 59ºC E aí O datasets Tem um lá Além de limpar Franz E aí Oнал Oax Herz E aí E aí Leva Leva E aí O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá. Ai, vai que encheve, gente, nossa Estupãozinho, nada Ai 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 Ahem 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 Hmm Tchau, amor